Dizendo que ele é a sensação da bulandeira Geralmente ele é Vai lá, vai lá Mano, vou mostrar aqui Vou bater machadinha aqui Vou bater machadinha com o pé direito E com o pé esquerdo também Pé direito, pé esquerdo Pé direito, pé esquerdo 9,53 10,53 Nem os jogadores Tem esse controle todo, hein? Dizendo ele que aprendeu sozinho Eu nem comia aquele pedaço inteiro Não sei não, que eu botei na panela Não sei o que eu comeu Aí só eu comi, meu pedaço de salame Eu tava pra guardar pra comer os de manhã É o melhor do pontinho Não, pra comer puro É incrível É incrível, ó A perna de pau E pro final Joga nas costas agora Muito obrigado É incrível